ou não, ou seja, pra vocês homens, quem sabe mesmo que ela tá com tesão ou não, vai saber mas, mesmo ele fica com o pé atrás por isso que muitos caras vão procurar mesmo tipo, costumam falar se o cara que não sabe uma travesti, ele gosta de travesti, por quê? porque tá vendo a imagem feminina, tá vendo que a menina tá com tesão e ela tá gostando de verdade muita menina abre as pernas e grita ah, geme pra caralho, ele não sabe se tá com tesão ou não mas, pra quem entende, muito prático ai, eu sei quando a menina gosta, foda-se eu até estou fazendo um papo meu mas, as meninas fingem muito mais e nós travesti não tem como fingir, entendeu? ou tá de pau duro, ou você goza ou... não tem como tem um casal gay aqui que falou, por exemplo, o cara homossexual dava e não ficava de pinto duro, ele ficava de pinto mole se relaxa no pinto dele, ele até quebrava o pau é, mas são casos de gosto, né, cara? mais de gosto nessa parada porque acontece, assim, tem muitos caras que até gozam precocemente ou tem caras que realmente não levantam o pau mas gozam dando ali só mesmo no ânus e, assim, por isso que eu falo eu gosto de gozar de tudo que é jeito mas, na verdade, eu, particularmente mesmo não vou mentir que realmente sou mais ativa nas minhas relacionamentos de trabalho e no meu relacionamento com realmente uma coisa íntima, particular minha eu adoro dar meu cu e gozar dando, entendeu? ali é uma coisa minha, minha de verdade que eu estou fazendo pra mim para minhas produções, gravações ou meus trabalhos é muito mais prático eu mostrar o que eles querem ver é o pau duro e a porra saindo entendeu? que é fazer o lado travesti totalmente mas isso não quer dizer que eu sou mulher mais ou menos porque eu gosto mas o meu tesão parece que eu estou gozando 3, 4 vezes quando eu estou dando e sentindo a pique lá dentro entendeu? então, assim, é uma coisa prática na minha já que é aquilo que eu não consigo vender tanto porque o que o pessoal quer ver é a travesti dando e de pau duro e que sai leite é o que eles mais prestem mano, as peixas gerenciam ai de vergonha, meu Deus você é tão criticado não, mas, mas, cara mas é, a maior procura hoje em dia realmente dos clientes que querem é a travesti ativa é a travesti que realmente fica excitada por mais que faça eu adoro os casados eu não gostava, mas agora começando a gostar dos casados porque eu adoro aquela putaria eu aumento o pau em todo mundo não estou nem aí, filho e a minha putaria gostosa é essa ele vê o cara que está com a mina e ele vai ficar com mais tesão ele tem que sentir a pica de outra pessoa não vai dar para o cara casal muitos maridos querem dar o cu na frente da mulher por quê? porque, além, assim tem aquela coisa que o cara não quer trazer um casal, por exemplo não quer trazer um homem para os ciúmes que a mina, né vai dar para o homem e a mina não quer trazer a mulher porque ele vai ficar com ciúmes então, aí, traz o que? a travesti vai metendo em um, metendo em outro vai dar o cu para fazer de tudo e ainda sai todo mundo bem que ninguém vai casar com ninguém sabe? sabe? sabe?